Bom dia, boa tarde, boa noite! E aí, tudo bom com vocês? Bom, eu me chamo Taz Rezende e bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Pro vídeo de hoje, a gente vai estar fazendo manutenção em um engenho de caldo de cana de um inscrito. Ele acabou vendo o vídeo aqui no YouTube, gostou da manutenção, de todo o cuidado que eu apresentei nos engenhos que eu já tenho manutenção aqui no canal e entrou em contato comigo pra mim estar fazendo essa manutenção no engenho dele. Então ele trouxe o engenho aqui e tinha me explicado os defeitos que ele estava tendo, todo o problema que ele estava tendo. A engrenagem dele estava totalmente desalinhada e por conta disso, o engenho começava a pular, a fazer muito barulho, soltava a corrente, então não tinha um desempenho muito bom. Então a gente vai estar organizando e arrumando todos os detalhes, vocês vão ver que eu tive alguns probleminhas dentro do vídeo, né? Vou mostrar pra vocês em detalhes. Teve um ajuste que eu fiz também referente à corrente, né? Pra estar esticando a corrente, vai estar tudo detalhadinho no vídeo. Eu espero que vocês gostem. Qualquer dúvida que ficar dentro do vídeo, pode estar deixando aqui nos comentários que a gente vai estar lendo e respondendo todo mundo. Mas desde já, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho pra notificações e deixar um like também, que ajuda muito aqui a gente a saber se vocês estão gostando ou não. Então, fica com o vídeo e roda a vinheta! Bom gente, então esse aqui é o engenho que a gente pegou pra estar fazendo a manutenção, né? Quando ele chegou aqui, o cliente disse o seguinte. A corrente está pulando, né? Está escapando ela direto. Estou tendo que recolocar a corrente. E a primeira coisa que a gente viu é que estava desalinhado, né? O engenho estava totalmente desalinhado. Segundo ponto, ele falou que o desempenho do engenho não estava legal. Mas eu acredito que seja por conta que a corrente estava torta, né? Ela estava desalinhada e o desempenho do engenho não estava tão legal. Pra primeira instância, né? Como vocês podem ver, essa pecinha aqui é o que faz esticar a corrente. A gente pensou em abrir esse furo que vai, essa engrenagem aqui, pra estar esticando mais a corrente, né? Pra que essa engrenagem aqui faça esse movimento. Mas pensando um pouquinho mais, a gente pensou, optou em tirar um gomo da corrente, né? Tirando um gomo da corrente, ela já ficou totalmente esticada, como vocês podem ver. Outro detalhe que a gente vai estar fazendo nesse engenho é a limpeza, né? A higienização desse engenho, por conta que ele está muito sujo de graxa e de cana velha, né? Enquanto o cliente vai moendo a cana, vai trabalhando, vai caindo melado aqui pra baixo. Então está muito sujo, né? E como eu já vou ter que desmontar a parte do redutor pra estar apertando os parafusos aqui de baixo, que também estão soltos, eu já vou aproveitar e fazer uma limpeza completa nesse engenho. Aqui na parte de baixo do engenho, né? Onde segura as moendas, estão todos os parafusos basicamente soltos, né? Onde ocasiona o movimento lateral aqui. E como os parafusos aqui da parte de cima, né? Estavam soltos, quando o engenho fazia força, quando o motor mandava a rotação pro redutor e o redutor mandava a força pra cá, esse engenho jogava de lado, ocasionando a corrente escapar e não ter um bom desempenho. Então como eu vou estar desmontando tudo isso aqui, eu já vou estar limpando e já vou estar prendendo bem esses parafusos aqui da moenda. Então bora lá. Agora eu vou estar desmontando, né? Vou estar tirando o redutor daqui pra gente estar apertando aqui. Então antes de apertar, eu vou estar limpando ele inteiro. Vou mostrar em detalhes pra vocês. Bom gente, terminei de desmontar o engenho aqui pra estar fazendo a limpeza, né? Olha o estado que está o engenho, né? Está bem sujo mesmo. Como vocês podem ver, a sujeira está bem grossa. Eu vou estar deixando as peças de molho no produto pra que esteja amolecendo, né? Pra mim estar fazendo a limpeza daqui uma meia hora mais ou menos. Aí vamos ver o antes e depois daqui um pouco, tá bom? Então daqui a pouco eu volto aí com vocês. Vou deixar as peças de molho nesse produtinho aqui que eu comprei. Eu sempre utilizo esse aqui pra estar limpando as máquinas. Então eu vou estar usando ele também pra estar limpando as peças do engenho. A dissolução dele é de 1 litro pra 6 litros. Mas eu faço de 1 pra 3 mais ou menos. Pra ficar bem forte, pra tirar uma graxa um pouco mais forte. Então eu vou estar diluindo esse aqui, né? Que eu acabei de comprar. E vou estar deixando de molho aquelas peças lá um pouquinho. Vou estar borrifando com o spray, né? Com aquele spray ali. Deixo uma meia hora mais ou menos. Depois eu volto, aplico de novo. E passo uma bucha, um pano que já vai estar saindo com facilidade. Vou mostrar pra vocês como que sai com facilidade também. Bom gente, já passei o produto, né? Estava muito grosso de sujeira mesmo. Então eu apliquei bastante produto. Vou deixar ele aqui uns 40 minutos mais ou menos. Pra dissolver bem essa nhaca. Aí depois eu volto aqui, bato uma água, aplico de novo o produto. E já venho com uma bucha esfregando. Vocês vão ver que a diferença é absurda do que vai ficar. Tchau. Tracking all the motion Staring down the barrel Waiting for the final gate to open To a new tomorrow Moving with the motion Bom gente, agora com o engenho já limpo, né, já limpei todo ele, limpei o motor, o redutor, essa parte aqui, a carcaça toda inteira, as pecinhas de inox também, tudo, limpei tudo, até o engenho que tá lá, né, que agora a gente vai tá fazendo mais uma manutenção que apareceu. Até então eu não tinha desmontado o engenho pra ver como é que ele tava por baixo, né, aí eu desmontei ele pra tá fazendo a limpeza e vi que tem um, dois, três parafusos aqui que estavam quebrados dentro do engenho, né, então ele tava sendo fixado apenas por três parafusos. Então já contatei o cliente, ele já falou que pode tá fazendo a troca, a gente vai tirar esses parafusos, vai repassar o macho em todos e eu vou tá indo comprar parafusos novos pra colocar no engenho, pra não ter o risco de quebrar novamente, então os velhos eu vou tá jogando fora. Então a gente vai tá tirando agora esses parafusos velhos, depois eu vou tá montando o engenho e acredito eu que seja essa manutenção e ele já vai tá rodando bala já. Então vamos lá, vamos tirar aqui e eu vou montar o engenho também. Então vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, vamos lá. O que foi feito nele? De todos os detalhes que vocês viram, mas vamos simplificar aqui tudo. Eu estive alinhando as três engrenagens, elas estavam bem desalinhadas uma com a outra, então isso ocasionava que a corrente acabava saindo. Eu acabei tirando um elo da corrente também para ela ficar mais esticada, então eu não preciso esticar tanto ela ali com o esticador. O esticador eu ia fazer um bilongo nele, né? Alongar o furo dele, mas como eu tirei um elo da corrente, está esticando mais do que devia ainda. E eu consigo aumentar muito mais ele aqui, né? Para dar mais pressão. Ele já está numa pressão ideal para estar moendo a cana. A gente também esticou um pouquinho mais a correia do motor. Eu fiz a limpeza dele inteirinho, né? Eu desmontei ele inteiro para estar fazendo a limpeza. Ele estava bem sujo mesmo. Outro detalhe que a gente fez foi engraxar essas três engrenagens aqui. E o último detalhe foi que na parte de baixo aqui, né? Onde ele é fixado, só tinha três parafusos fixando ele. Agora eu coloquei os seis parafusos, né? São três de um lado e três do outro. Agora ele está bem fixo mesmo. Eu trouxe um fardinho de cana ali, né? Então vamos testar para ver se ele está funcionando bem mesmo. Vocês podem ver que ele está até brilhando agora, né? Então vamos lá, vamos testar para ver se ele está funcionando. Vamos testar para ver se ele está funcionando. Bom, minha gente, pensei que a manutenção de gente ia acabado, né? Até gravei para vocês, gravei eu testando. Na hora que eu fui testar, né? A primeira vez que eu tinha testado, não tinha testado antes das câmeras. Acabou dando um defeito que a gente não tinha se atentado. A gente fez o alinhamento do engenho inteirinho, fez o conserto dos parafusos que ficavam embaixo aqui dessa parte da moenda, né? Onde moe a cana. A gente consertou tudo. Ele estava lisinho, funcionando perfeitamente. Só que o que aconteceu? O esticador da corrente, a gente ajusta ele antes de ligar o engenho. Então a gente... é a engrenagem que fica no meio dela. O redutor fica embaixo e a engrenagem da moenda fica em cima. Ajustando essa corrente, essa engrenagem que fica no meio, né? Da corrente, ela esticando a corrente, fica tudo esticadinho, beleza. Você liga o engenho, ele está funcionando perfeitamente. Só que tem um detalhe. Quando a gente coloca a cana para moer, o engenho, ele fecha. Como assim ele fecha? Ele faz força, né? Na engrenagem de cima e na engrenagem... Ele faz força na engrenagem de cima, puxando a engrenagem de baixo. Então ele acaba dando uma fechadinha de pouca coisa. Só que essa pouca coisa faz com que a corrente fique frouxa na parte do esticador da corrente. Então faz com que a engrenagem fique meio que boba ali naquela parte. A engrenagem ficando boba, ela começa a pular, ela começa a fazer barulho. Então pode ocasionar até em quebrar um dente da corrente, diminuir a vida útil da engrenagem e tudo mais. E com isso eu fiquei muito incomodado e acabei fazendo até a manutenção sem gravar, né? Já está feita, eu vou mostrar aqui para vocês. Então o que a gente fez? Vou mostrar aqui para vocês em detalhes e vou explicar o certinho que a gente fez. Só queria avisar aqui que eu gravei off-camera por conta que eu fiquei um pouquinho estressado desse detalhe, tá bom? Mas não vai ser que acontecer de novo. Bom, então aqui está a manutenção que a gente fez, né? A gente esteve adaptando essa mola aqui, né? A gente soldou uma chapinha ali, juntamente com essa mola que meu pai ajustou. E um calço aqui que também foi soldado, que a gente ajustou para ficar uma pressão ideal aqui para a mola. Aqui tem um engatezinho para colocar a mola também, não sei se vocês vão conseguir ver. Mas ali tem um engatezinho que dá para colocar a mola. Então antes essa engrenagem ficava aqui no meio, né? Ficando aqui no meio a gente tinha que travar ela em uma posição fixa e ela ficava esticando a corrente só naquela posição. Então quando o engenho fazia muita força e ele fechava um pouquinho, a corrente ficava solta. A corrente ficando solta, essa engrenagem ficava boba, né? Ela não realizava a função que é de esticar a corrente dela. Então agora com essa mola aqui, a corrente fica 100% esticada. Mesmo se ele fechar um pouquinho ou se ele abrir um pouquinho. Então a corrente vai compensar essa variação das engrenagens. Fazendo assim, o engenho funciona perfeitamente. Uma outra manutenção que a gente fez foi fixar essa abinha aqui, né? Ela não estava fixada. A gente colocou quatro parafusos e agora está bem travado. É só tirar no parafuso aqui e ela já sai. Ela não estava fixada desse jeito, né? Então a gente ajeitou aqui para ficar bem bonitinho. Então está aí, agora o engenho está finalizado, né? Hoje de noite a gente vai estar testando ele, né? Eu vou ir lá comprar mais algumas canas e vou mostrar bonitinho para vocês aí ele funcionando. Bora testar para ver se está funcionando agora? Agora a gente colocou a molinha aqui e vamos ver se vai funcionar agora com a molinha. Antes estava até estralando. Agora pelo que eu testei, eu só liguei ele. Nem estralando está mais. Meu pai trouxe dois fardinhos de cana e a gente vai moer umas canas aqui para ver se está funcionando 100%. A gente não moerou nada ainda, viu? Primeiro teste. Come on, it's a good boy. Está forçando a molinha aqui. Tá? 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 Ok. Bom gente, esse foi o vídeo do engenho de caldo de cana né, eu espero que vocês tenham gostado aí, teve algumas complicações dentro do vídeo, mas ficou bem detalhadinho aí pra vocês e qualquer dúvida que ficou dentro do vídeo, deixa aqui nos comentários que a gente vai ler e responder todo mundo. Desde já, eu peço pra vocês deixarem um like, se inscreverem e ativar o sininho pra notificações por conta que vai ter vídeo direto aí, eu tô postando bastante, tô gravando muito conteúdo aqui pra vocês e pra não ficar sem vídeo né, pra vocês sempre receberem notificações, se inscreve e ativa o sininho. Então, muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo.